Você tem o dom de línguas e não ora em línguas. Você está fraco. Ative isso dentro de você. Você tem essa chave do sobrenatural que é a oração em línguas. Você tem essa chave do sobrenatural que é orar no espírito e não está fazendo, meu irmão. Acorde, igreja do Brasil. Comece a orar em línguas para se fortalecer. A guerra é real. As coisas espirituais vão piorar. E só vai sobreviver quem vai estar fortalecido. Só vai sobreviver quem vai estar forte. Só vai sobreviver quem estiver se edificando. As coisas vão piorar. Escândalos estão vindo. Mentiras estão sendo levantadas. E só vai sobreviver quem vai estar fortalecido em Deus. É estar orando em línguas. Nós estamos vendo absurdo, escândalo atrás de escândalo. E muitos irmãos falam, está vendo, aponta o dedo. Ah, o pastor caiu, aponta o dedo. Ah, fulano caiu, aponta o dedo. O seu chamado não é para apontar o dedo, não. O diabo já diz, a Bíblia, que é o nosso acusador. Ele já tem ele e a equipe dele para acusar. O seu trabalho é interceder, é orar. E quando um homem de Deus cai, uma mulher de Deus cai, um cristão cai, na verdade, não é para apontar o dedo. É para chorar até. É para lamentar que pena um homem de Deus caiu. Que triste um homem de Deus caiu. Mas só que hoje a igreja está vivendo de acusação, de acusação. De briga em briga nas redes sociais. Tudo é motivo para briga. De briga em briga.